Qual que é o melhor colchão custo-benefício nesse momento? Bem, eu testei mais de 5 colchões no último ano e eu tô aqui pra te dizer qual que é o melhor. Pra começar, EMA é um ótimo colchão, mas o modelo One e o original são bem macios. Você sente até que tá caindo nas pontas. Então quem gosta de firmeza tem que pegar o Premium Hybrid, mas daí ele já é mais caro. O mesmo vale pra marca Luna. Eu gostei mais do modelo básico deles, mas ele ainda é mole. Já o original tem as pontas firmes. Nos dois casos, você tem que pagar ainda mais pra pegar os modelos com molas e sacadas, que são os mais completos. Nesse cenário, eu recomendo o BF Colchões Avaco Premium. Eu peguei pra minha casa e eu não troco de jeito nenhum. Ele é bem barato e é de mola também. Pra fechar, tem o Home Dock Slips Duplo Conforto, que tem dois lados com confortos diferentes. É um conceito super legal. Pra comprar, dá uma olhada aqui na tela e vê produtos. Uma ferramenta nova do YouTube, que te mostra preço em lojas confiáveis. E eu te espero na próxima.